Em casa, o Fluminense perdeu o 100% de aproveitamento. E para tentar ser o primeiro geral da competição, o Tricolor vai até a Argentina encarar o Arsenal e só pensa na vitória. E você confere esse jogão com exclusividade aqui no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 7h30 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. E você confere esse jogão com exclusividade.